Espelho, espelho meu, porque não mostra meu coração, pois é o que mais tenho trabalhado em mim. Eles notam meu cabelo, tentam aprisionar-me nos padrões passageiros, exigem que esteja sempre impecável. Impecável por fora, claro, mas e por dentro? Oh coração meu, meu doce, doce interior, você já foi tão feio, graças a Deus você até que está ficando bonitinho. Vejo bandagens, cicatrizes, marcas profundas, algumas tão bonitas, mas as pessoas não querem ver isso. Sinceramente, hoje eu gosto do que vejo no espelho, mas gosto mais ainda do que vejo por dentro. Ah coração, meu coração, você era tão escuro, agora está aprendendo a ser livre. Música Música Amém.